Jogo contra o grupo BT, jogo difícil, o jogo tornou empatado no tempo normal, só foi decidido nos pênaltis e o Inter paulistano levanta aí seu primeiro troféu da história. O jogo foi muito difícil porque a gente já sabia da condição do outro time, que era bem capacitado a jogar com nós e a gente já sabia, a gente já estava meio confiante com o jogo, a gente já estava meio com um instinto de vencedor e feliz por ter sido campeão pelo Inter paulistano. E a gente já tinha chegado em duas finales e tinha perdido as duas finales, então você fica ansioso, fica nervoso para esse jogo, você imagina você chegar em três finales e de repente perder as três, fica marcado negativamente, então a gente se preparou legal, a gente se preparou a cabeça da molecada, teve uma cobrança que a molecada estava chegando atrasada e eu estava cobrando bastante deles, que era a final da nossa vida. E graças a Deus a molecada deu conta do recado e contra uma equipe muito qualificada, que é a equipe da BT também. Aos olhos do narrador aí, da imprensa, da parte jornalística, como que você viu esse jogo, essa grande final entre Inter paulistano e grupo BT na tarde de domingo lá em Itatui? As duas equipes entraram em campo mesmo com vontade mesmo de jogar essa decisão, vale salientar também que tivemos uma ótima presença de público no Itatibão, principalmente a parte da torcida do Inter paulistano lá, o pessoal levou batuque lá, fizeram barulho o jogo inteiro e principalmente depois do jogo do último pênalti defendido pelo Daniel, aí que fizeram mais festa ainda. Mas durante o jogo foi um primeiro tempo legal de assistir, tivemos oportunidades de ambas as equipes e aí a equipe do grupo BT atacando pelo lado esquerdo, a bola chegou até o Duque, estava livre de marcação e aí ele foi tranquilo de pé direito, bateu no canto esquerdo do Daniel que não teve chance aí de fazer a defesa. Mesmo tomando o gol o Inter paulistano com um time jovem, bastante garotos ali com 17, 18 anos, até o Zico, aí o Daniel pode confirmar isso depois, bastante garotos ali que jogam futsal pela cidade de Itatui também, né, pelo clube de campo. Mesmo um time mais jovem que o grupo BT tiveram a cabeça no lugar, jogaram, mesmo saindo atrás numa decisão que tem garoto que já sai perdendo o jogo e já desequilibra, né, já começa a ficar nervoso, perde a cabeça, mas não, o Inter paulistano mesmo saindo perdendo por 1x0 teve calma, teve paciência, foram trabalhando bem a bola, foram criando as oportunidades e aí um chute, um golaço do Adriano lá da entrada da área, pegou bonito na bola, encobrindo o Andrew, marcou um golaço, o gol de empate aí e aí o primeiro tempo virou 1x1. Já no segundo tempo tivemos também algumas oportunidades de ambas as equipes, só que foi assim na minha visão um jogo um pouco mais amarrado, né. E aí o jogo foi para os pênaltis, o Inter paulistano teve a chance no quarto pênalti, né, no quarto pênalti ali, no quinto pênalti, né, no quinto pênalti foi o Matheus, né, o Matheus bateu e aí o Andrew fez a defesa e tirando ali o grito de campeão ali no momento ali do pessoal do Inter paulistano, que se ele faz, acabava, acabava ali o campeonato. E aí o grupo BT foi para o último pênalti, o Edson Cruz, se não me falha a memória, bateu o último pênalti, tinha que fazer, né, para ir para os pênaltis alternados, e aí o Daniel foi muito feliz, caiu certo no canto direito dele, fez a defesa, evitando aí o gol do grupo BT e garantindo aí o título para a equipe do Inter paulistano. Ô Daniel, complicado, né, você viu ali o seu companheiro tendo a chance de matar, acaba errando a penalidade e se o seu adversário faz, vocês iriam para as alternadas e volta todo aquele filme, né, de será que vamos perder de novo mais um título, e você firme ali para fazer a defesa, como que foi esse último pênalti aí que você defendeu? Esse último pênalti eu estava muito concentrado, querendo defender, não, esse pênalti eu vou defender e é isso, pode até errar que esse eu vou pegar, que estava muito confiante para fazer a defesa. Aí a gente está vendo aí o pênalti que o Daniel defendeu, caiu certinho ali para fazer a defesa. Defesaça, aí a gente vê ali mesmo que os jogadores estão aí meio que, será que acabou ou não acabou, aí os jogadores que estão no banco ali saem comemorando, e aí sim vocês podem gritar, é campeão, pô Zico, complicado também, né, ver o seu jogador, seu atleta ali perdendo a oportunidade de matar, mas seu goleiro estava firme ali e fez a defesa e o título veio. A lei de ser atleta é filho ainda, é... Dois filhos, né, o Matheus e o Michael, né, os dois. É, o 10 e 11 é filho. Eu acho que eu vi ele bem nervoso assim na hora aqui do pênalti, né, que ainda eu estou do lado dele, eu vou falar para ele assim, Matheus, é só você fazer, nós somos campeão, né, só que eu olhava para ele e estava meio tremendo, né, cara, não tinha também como tirar aquilo dele, entendeu, aí ele foi para o pênalti, ele tinha perdido um pênalti o ano passado no Andro, mesma coisa, ele bate no canto, o Andro pega, aí eu até comentei com ele, né, para ele mudar de posição para bater, né, mas ele foi, ele é confiante do jeito que ele bate, mas o Andro foi feliz também na defesa, que nem eu comentei com o Daniel. O pessoal fala assim, pô, o Matheus bateu mal o pênalti, tem que dar o mérito para o Andro também, né, se o Andro cai para o outro lado, aí o batedor bateu bem, e ele, o Andro fez uma baita defesa ali, e aí na hora que o Daniel pega o pênalti do alemão, eu estava já escalando o Lerro para bater o outro pênalti, a ficha não tinha caído, foi acho que uns 20 segundos para cair a ficha, realmente. E daí começaria alternado, né. Começaria alternado, realmente. Até esqueci que o goleiro nosso é batedor de pênalti, para você ter uma ideia, a emoção que nós estava na hora, né.